Dá, dá uma explicação. Aula de Geografia, Regiões Brasileiras, a partir da página 214. E o que são regiões brasileiras? Então, nas regiões brasileiras são, elas correspondem às divisões de território nacional com base em critérios como aspectos naturais, sociais, culturais e econômicos. Então, as regiões brasileiras, elas têm aí uma divisão, para a gente poder saber qual é cada região. Então, não é simplesmente estar todo mundo junto, é como, pronto, a gente está numa casa. Então, tem uma parede que vai dividir a sala do quarto. As regiões, elas não têm uma parede, mas elas têm uma fronteira. Então, foi algo que a gente estudou lá no início do ano, na sala, onde nós falamos de fronteira, onde uma fronteira pode ser marcada, às vezes, por uma ponte, uma placa, um rio. Então, existem as fronteiras aí que vão demarcando a um estado do outro. E o órgão que é responsável pela regionalização do Brasil é o Instituto Brasileiro de Estatística, Estatuto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que ele divide o Brasil atualmente em cinco regiões. Então, o IBGE, ele é responsável para estar fazendo pesquisas, para poder estar dividindo, aí está sendo enviado para cada região, para cada estado, para cada município, verbas do governo. Então, o IBGE, fugiu da meta agora, o IBGE, ele é responsável por essa tarefa, para fazer pesquisa, saber qual é o estado que está precisando de mais recursos, qual a região que está precisando de recursos para educação, para saúde, para saneamento. Então, ele vai pegando ali, vai pegando dados, coletando dados. De 10 em 10 anos, nós temos aí o censo, que é feito pelo IBGE. E o IBGE vai coletando esses dados para a gente poder saber o que está precisando cada uma da região. Para nenhuma receber mais do que a outra, e nem a que já tem receber e a que não tem não receber nada. Então, as regiões brasileiras, elas dão a divisão do território nacional com base em critérios, com aspectos naturais, culturais e econômicos. O órgão responsável por essa regionalização é o IBGE, que ele vai, de 10 em 10 anos, nós temos aí o censo, que ele vai sair, algumas pessoas saem coletando dados, então para saber quantas pessoas têm na casa, quantas pessoas estudam, quantas pessoas têm, por exemplo, diabetes, quantas pessoas são hipertensas. Por quê? Porque esses dados, eles vão anotando no computador, daí eles vão mandando para a central, e daí a central eles vão mandando para a base em Brasília, e de lá vão sendo feito aí o controle para saber qual município, qual estado, melhor dizendo, qual estado que vai receber a verba e como é que esse estado vai dividir a verba para os municípios. Então, se no município de Santa Cruz de Caparim, ele tem um grande número de pessoas com hipertensão e diabetes, e o município de Caruaru tem pouco, então a verba vai vir mais para o município de Santa Cruz para fazer o controle desses pacientes. Então, a mais Caruaru, a população é maior, mas se o número de pessoas que têm diabetes ou hipertensão for menor que o município de Santa Cruz de Caparim, a verba que é destinada para isso, ela vai vir mais para o município de Santa Cruz. Então, por isso que é tão importante quando o pessoal do IBGE for passando na sua casa, coletando os dados, você dá os dados corretos. Então, para saber quantas pessoas é estudado, quantas pessoas têm fora da sala de aula, como é o saneamento da sua rua, se tem, se não tem, se no seu bairro tem escola, se no seu bairro tem postinho de saúde. Então, tudo isso é importante, você coletar esses dados para ser enviado para o IBGE, para o IBGE poder, junto com o governo, estar mandando os recursos necessários e suficientes para cada município, para cada estado, para o estado, ele está enviando para o município. E atualmente, o Brasil é dividido em cinco regiões. Então, nós temos aqui as regiões, que são elas, o norte, a região norte, nós temos a região nordeste, que é a que nós estamos, a que nós vivemos nela, o que o nosso estado, Pernambuco, que está, se encontra, que é na região nordeste, nós temos a região centro-oeste, a região sudeste e a região sul. As regiões brasileiras, elas apresentam um agrupamento de estados, municípios federativos com características semelhantes. Então, cada região, ela tem alguns estados, e cada estado, ele tem a sua capital para estar representando cada um desse estado brasileiro. Salmo e tijos. Então, na região norte, a região norte, ela abrange sete estados. Então, nós temos o estado do Acre, do Amapá, da Amazonas, do Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Então, cada estado, cada região tem seus estados e tem seu, sua capital. O número é igual, professora, de cada estado? Cada estado tem um número igual de... Cada estado não, cada região tem um número igual de estados? Não, tem regiões que só tem três estados, tem regiões que tem quatro, tem regiões que tem nove. Então, aqui na região norte, nós temos sete estados, já não com sua capital. Então, o Acre com a capital, Rio Branco, o Amapá com a capital, Macapá, Amazonas, o estado da Amazonas com a capital, Manaus. Nós temos o estado do Pará com a capital, Belém. Nós temos o estado de Rondônia com a capital, Porto Velho. Roraima com a capital, Bela Vista. E Tocantins com a capital, Palmas. Tocantins, ele é o estado mais novo que nós temos no Brasil. Isso a gente vai estar estudando mais adiante, falando um pouco sobre... Na região nordeste, nós temos nove estados, onde nós participamos desses estados, que é com Pernambuco. Então, nós temos Alagoas com a capital, Maceió. Bahia com a capital, Salvador. Ceará com a capital, Fortaleza. Maranhão com a capital, São Luiz. Paraíba com a capital, João Pessoa. Pernambuco com a capital, Recife. Piauí, Teresina. Rio Grande do Norte, Natal. E Sergipe, Aracaju. Então, ela corresponde a 18% do território brasileiro. Do estado, a região do nordeste. A região do centro-oeste, ela abrange apenas três estados e corresponde a cerca de 19% do território. Enquanto o nordeste, ele abrange nove estados e quase 18% do território. Nós vemos aqui que o centro-oeste, ele só tem três estados. E o território nacional já é maior do que o do nordeste. E apenas com três estados. E na região centro-oeste, nós temos aí a... Fugiu agora, gente. Quando eu me lembrar, eu vou ligar a vocês. A unidade federativa aí, que é o Distrito Federal. Nós temos o Distrito Federal, com a nossa capital brasileira. Ela está localizada no centro-oeste. Então, quando você olha aí a região centro-oeste, ela tem menos estados. E ela corresponde a quase 19% do território brasileiro. Enquanto o nordeste, ele tem nove estados e ele corresponde a quase 18%. Então, não é o 18% fechado, é menos um pouquinho. A região sudeste, ela tem aproximadamente um décimo do território nacional. E ela abrange quatro estados. Espírito Santo, com a capital Vitória. Minas Gerais, com a capital Belo Horizonte. São Paulo, com a capital São Paulo. E Rio de Janeiro, com a capital do Rio de Janeiro. E a última região que nós temos aqui, é a região sul. Que ela abrange três estados e é a que apresenta mais diferença entre as demais regiões do país. Então, nós temos o Paraná, o estado do Paraná, com a capital Curitiba. O estado de Santa Catarina, com a capital Florianópolis. E o estado do Rio Grande do Sul, com a capital Porto Alegre. Então, todas elas aí, quando a gente junta, nós temos aí cinco regiões brasileiras. A sul, a sudeste, centro-oeste, nordeste e norte. E as regiões geoeconômicas do Brasil. Então, as regiões geoeconômicas, a gente vai... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, um pouco, colocar nessa parte dos 14. Que ela pergunta o seguinte, o que é uma região? Que ela pode ser definida como uma porção da superfície terrestre, que reúne características que a diferenciam de outras porções. E a divisão do espaço geográfico em porções, que tem característica semelhante, é chamada de regionalização. Então, a região, nós temos cinco regiões brasileiras. Cada uma com suas características. Cada uma com suas diferenças e outras porções. Cada uma dividida no espaço geográfico. Não iguais, mas cada uma com o seu tamanho que possa comportar o que ele precisa. Então, aí o IBGE, ele dividiu em cinco regiões o Brasil. É o principal órgão governamental que fornece informações e dados estatísticos, como eu já tinha dito antes. Então, ele, de 10 em 10 anos, tem aí o censo, onde ele vai recolhendo dados, casa por casa. E para esses dados serem recolhidos e enviados para o governo, para poder ser liberado verba, de acordo com a necessidade de cada região. E a região vai ser repassada para os estados, e o estado vai passar para o município. E para facilitar a pesquisa e a organização de formações e dos dados estatísticos sobre o país, o IBGE dividiu aí cinco grandes regiões. Nós já vimos a Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E cada uma dessas regiões, ela é composta de unidade federativa, que representa características semelhantes quanto à vegetação, ao clima, atividade econômica, entre outros aspectos. Então, cada um tem aí seu estado, cada região tem seus estados e suas capitais. E a divisão regional feita pelo IBGE é oficial do Brasil, e assim todos os órgãos governamentais devem utilizá-la na atividade de planejamento e aplicação dos recursos públicos. Como eu falei lá no início, cada órgão governamental, então, o ministro da Saúde, ele vai coletar os dados de cada região, quando, por exemplo, o município de Santa Cruz de Capitaribe, ele vai fornecer ao estado a quantidade de pessoas que estão necessitadas de atendimento por conta do Covid, vamos falar sobre eles, já que estão aí na ativa. Então, o município de Santa Cruz de Capitaribe, ele vai pegar esses dados de pessoas infectadas, vai passar para o estado, o estado ele vai estar passando para o governo federal. Então, vai vir a verba destinada para isso. Então, cada um vai pegar, ele deve utilizar dessas atividades, planejamento desses dados para poder repartir justo, de maneira justa, a quantia em dinheiro para ser repassado para cada região, para cada estado, para cada município, para poder ser tratado dessa doença. Então, nem vem dinheiro a mais, nem vem dinheiro a menos. Então, vem o dinheiro de acordo com, vem a quantia de acordo com a necessidade de cada estado, cada município. E essas informações e dados, eles são fornecidos pelo IBGE, ele auxilia o governo a organizar e administrar o país. Como eu já disse, em área de saúde, educação, transporte, saneamento. Então, esses dados são importantes demais para cada um de nós, porque é daí que a gente vai saber, por exemplo, quantas pessoas têm uma casa, se vai estar precisando de mais recursos ou não, naquela rua, naquele bairro, naquela cidade, naquele município, naquele estado, região. Na página 216, nós vamos falar aqui das grandes regiões, que nós temos a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. A região norte, ele ocupa quase metade do território brasileiro. O nordeste, grande parte de sua paisagem é marcada por um clima quente e seco. Então, cada um tem aí suas características. A centro-oeste, ela é menos populosa. Ela é grande, ela é bem extensa, mas ela tem pouco, ela é pouco populosa, ou seja, é pouco povoada. Aí tem pouca gente morando nela. Então, nós temos aí o Planalto, é a capital do país, nessa região, que é Brasília, a capital do nosso país. E lá tem uma grande criação de gado bovino. E na região sudeste, ela apresenta a economia mais desenvolvida. Lá no sudeste, quando tem São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, nós temos aí o... Nós temos aí uma economia mais desenvolvida e a maior população. Então, aqui na região sudeste, a economia é mais desenvolvida e é a mais população. Então, a população aqui, ela é maior do que a centro-oeste. Centro-oeste, que tem aqui a capital brasileira, então ela é menos povoada. A população, ela é menor. A região sul, ela é menor em extensão territorial e a colonização dessa região teve grande influência de imigrantes alemães e italianos. Então, a região sul, ela teve grande influência italiana, alemã. Nós temos aí, em outubro, em Santa Catarina, por exemplo, tem o Oktoberfest, que é uma festa que tem lá, que é uma festa relacionada a alemães, do pessoal alemão. Então, deixa eu apagar aqui, aí, na página 217, nós vamos falar sobre as regiões geoeconômicas do Brasil. Então, nós somos divididos em cinco regiões, mas a geoeconômica, ela é dividida em três. Então, nós vamos dar uma observadinha nela. Além da divisão regional brasileira composta por cinco macro-regiões, Deixa eu só limitar os colegas que caíram aqui. A sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e norte, existe outra divisão territorial nacional, ainda não oficial. Essa outra proposta de regionalização tem como critérios os aspectos naturais e, principalmente, os socioeconômicos, que são chamados de regiões geoeconômicas do Brasil. Vou só colocar aqui de volta. Então, essa divisão, ela estabelece três regiões geoeconômicas. A Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. E a região geoeconômica amazônica, a Amazônia, é a maior das três e compreende todos os estados da região norte, com exceção do extremo sul do Tocantins, o oeste do Maranhão e praticamente todo o Mato Grosso do Sul. Já do centro-sul, ela abrange a regiões sul e sudeste. E, com exceção do norte de Minas, que ela vai estar fazendo parte aí da região geoeconômica nordeste. E a região geoeconômica nordeste, com área de aproximadamente 1,5 milhões de quilômetros quadrados, é a segunda do país em população. E inclui todo o nordeste, com exceção do oeste do Maranhão. E o norte de Minas Gerais, ele está localizado aí nessa região geoeconômica. Então, indo para a página dos índices dezoito, nós temos aí as divisões regionais do Brasil. Então, nós temos algumas, como foi dividido aí o Brasil, como era antigamente e como está atual. E ao longo da história da regionalização do território brasileiro, ele foi feito de várias maneiras. Em 1940, ele foi dividido em cinco regiões. Norte, nordeste, este, centro e sul. Como nós temos aí nesse mapa, do nosso slide do mapa 1. Mais tarde, em 1960, ele foi modificado. Essas cinco regiões já haviam sido modificadas e o nome de duas delas mudou e todas passaram a abranger uma área diferente. Então, teve aí o norte, o oeste passou a ser leste e o oeste passou a ser centro-oeste. E atualmente, nós temos aqui a chamada região. Este, ela não existe mais. A região nordeste, ela foi estendida até a Bahia. Ela pegava até o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Até agora, ela está pegando só até a Bahia. Ela vem só até a Bahia. E foi criada a região sudeste. Que tem aí, essa aqui está em vermelho. Que tem a Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, uma parte do território do centro-oeste passou a interagir a região norte, onde a gente pode estar observando dessa parte, desse mapa de 1960 e comparando agora com o mapa atualmente. Então, a gente tem uns combinados aqui para a gente poder fazer uma atividade. Então, foi explicado o assunto. Está aqui para vocês. Então, nós temos aqui uma atividade para ser feita. Você irá precisar do seu caderno, como o jeito que eu já tinha dito antes. Então, eu espero que vocês escutem bem direitinho a explicação da atividade. Deixe para copiar depois. Preste logo atenção e depois você copia. Porque se você está copiando na hora que eu estou explicando a atividade, você não vai saber o que é para fazer. Quando você tiver dúvidas, você vai apertar pelo WhatsApp, pois assim eu poderei responder a todo mundo, mas um por vez. Ah, eu mandei a mensagem para a tia que ainda não me respondeu. Se eu não respondi, gente, porque ainda teve gente que mandou primeiro, então eu estou respondendo. Então, tenha um pouquinho de calma. Eu vou responder a todos, tá? Teremos um tempo maior hoje na nossa atividade. Então, nós teremos uma hora, nós não voltaremos em meia hora, voltaremos em uma hora. Então, vocês terão uma hora para fazer a atividade. Quando tiver faltando cinco minutos para retornarmos, eu aviso nos grupos. Ó, faltam cinco minutos, tá? Então, não precisa. Tia, que hora a gente volta? Tia, vai começar agora? Tia, eu já terminei. Então, se eu terminar aqui a atividade, aqui a explicação de nove e quarenta, então dez e quarenta a gente volta, tá? Então, não precisa de estar, tia, que hora a gente volta? Tia, eu já terminei. Tia, pode voltar agora? Então, é uma hora para todo mundo. Outro lembretinho, gente, outro combinado. Deixe o grupo para perguntas relacionadas às questões, às atividades, tá? Eu, como eu já falei antes, o grupo, a gente vai deixar para estar fazendo perguntas, não para estar conversando. Então, pega o número do coleguinha, depois você, quando terminar a aula, você pode mandar mensagem para ele, estar conversando. E ao final da aula, só no final é que eu vou estar mostrando, os slides, atividade e correção. Então, vamos começar a atividade agora. Ô, Tia, manda a correção da atividade? Não, primeiro você vai fazer a atividade. E se eu mandar a correção, você vai copiar ali essas respostas. Então, a proposta da atividade é para que você exercite o que você aprendeu e o que você vai ler aqui durante a atividade. Então, não tem como eu mandar agora para vocês a correção. Eu só mando no final da aula, tá? Final da aula, terminou tudo, é que eu vou mandando os slides feitos hoje. Então, na apresentação, o slide da atividade, tudo só no final. Então, fiquem todos ligadinhos que tudo vai dar certo. Combinado? Deixa eu só abrir aqui agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.